Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em clima de Copa do Mundo, coloquei a única camisa amarela que eu tenho de futebol, que é a do Palmeiras, ela está pequena, né, parece que tá certo, não tá, eu tô gorda, ela não tá cabendo, mas em plano americano eu fico em forma, então por mim tá assim, vocês só me veem assim mesmo, quando vocês me veem no estádio, todo mundo fala, ah, você é menor do que eu imaginava, então eu vou entender que eu sou mais magro do que vocês imaginam, mas vamos ao que interessa, vamos simular a Copa do Mundo aí, vocês falam que vocês não ligam, que ah, não sei o que tem do do Tite, eu também não gosto do Tite, mas mano, chega a Copa do Mundo, não indianta, a gente vai prestar atenção, é o maior evento do esporte que a gente ama, que a gente passa 4 anos passando nervoso com o próprio time, agora é a hora de assistir de boa, já que vocês não ligam a ponto de torcer, pelo menos a gente assiste de boa, eu sou assim, eu não vou ficar passando nervoso com a seleção brasileira, mas eu vou ficar aí assistindo de boa, curtindo, tentar assistir a maior parte dos jogos, às vezes não vai dar por causa do trabalho, mas vamos tentar assistir a maior parte dos jogos, sim, vamos assistir um monte de jogo ruim, um monte de jogo bom, e é pra isso que a Copa do Mundo serve, mas vamos simular aqui, com clubismo, sem clubismo, não sei, mas vamos aqui, porque aqui no Globo Esporte tem aqui toda a tabela, se coloca o primeiro e o segundo, e aí eles vão se classificando, então no grupo hoje que está aqui, aqui ó, domingão que eu estou gravando, tem Catar, Equador, Holanda e Senegal, eu acho que é meio que óbvio, mas pode acontecer alguma zebra, que passe Holanda e Senegal, Equador até tem uma seleção legal, mas eu vou de Holanda e Senegal, Holanda primeiro, Senegal em segundo, Estados Unidos, Inglaterra, Irã, país de galho, eu vou de, Make Lógica também, Inglaterra primeiro, Estados Unidos em segundo, Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia, eu vou de Argentina primeiro, Polônia em segundo, México, vai ter o Oxô aí, que aparece a cada quatro anos, mas, né, ainda vou aí, acho que vai dar Polônia, Dinamarca, Austrália, França, Tunísia, a Dinamarca, que é a Bélgica dessa Copa, que todo mundo está falando bem, às vezes nem conheceu, por exemplo, nem conheço, mas então foi que está jogando bem, então eu acredito, então vamos de França em primeiro, Dinamarca em segundo, apesar que a França está cheia de desfocos, mas eu acho que esses desfocos da França vão pesar mais ali no mata-mata, né, Alemanha, Costa Rica, Japão e Espanha, Alemanha em primeiro, Espanha em segundo, Bélgica, Canadá, Croácia em Marrocos, Bélgica em primeiro, Croácia em segundo, Brasil, parece que o Lukaku se machucou também, acho que vai ficar fora da primeira fase, Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, eu boto fé aí no Brasil e Suíça, Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai, aqui, eu acho que eu vou de Portugal em primeiro, e Uruguai em segundo, e assim ficou o chaveamento, daria Holanda e Estados Unidos, Argentina e Dinamarca, Alemanha e Croácia, Brasil e Uruguai, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Bélgica e Espanha, Portugal e Suíça, aqui Holanda e Estados Unidos passa Holanda, Argentina e Dinamarca, passa Argentina, Alemanha e Croácia, passa Alemanha, Brasil e Uruguai, passa Brasil, olha essa sequência aqui, Inglaterra e Senegal passa Inglaterra, França e Polônia, passa França, Bélgica e Espanha, aqui bem equilibrado, hein mano, vou botar fé na Bélgica, Portugal e Suíça, vamos de Portugal, vamos de Portugal, Holanda e Argentina, eu gosto muito da Holanda, então eu vou de Holanda e foda-se Argentina, Alemanha e Brasil, vamos de Brasil, vamos vingar o 7x1 aí, não vai ser 7x1, mas vamos vingar pelo menos eliminando eles, Inglaterra e França, pelos desfocos, eu acho que passa Inglaterra, Bélgica, pelos desfocos da França, né, óbvio, Bélgica e Portugal, acho que vem Bélgica aqui e final, né, Holanda e Brasil aqui na semi, vamos de Brasil e Inglaterra e Bélgica, vamos de Inglaterra, nessa porra aí, os caras que inventaram, só que eles inventaram pra jogar a final contra nós e dar nós campeão, é isso aqui, velho, pra mim é isso aqui, né, de ponta a ponta a Copa do Mundo, Brasil campeão, a maioria das simulações que eu vi é Brasil campeão, eu boto fé no Brasil, acho que a seleção tá forte, acho que a gente tá na melhor geração dos últimos anos, acho que se a gente não ganhar esse ex agora, a gente ganha no próximo, né, dependendo também de quem vai ficar como técnico, de qualquer forma, Brasil campeão, na minha opinião aí, nessa sequência, beleza? Comenta aí se vocês concordam, se vocês acham que vai ser isso daí mesmo, se não é, corre lá no Globo Esporte também fazer a simulação, isso não é uma publi, é que é da hora mesmo você fazer isso aqui, então corre lá, deixa sua inscrição no canal, seu like ajuda bastante e é nóis!